A cantora Estila convida seus seguidores a orarem junto com ela. Em Lágrimas, ela diz que não é só a Ucrânia que está em guerra, nós estamos em guerra. E acrescenta, lutem por suas famílias, lutem pelos seus amigos. Ela também levanta um clamor pela Ucrânia. Não é só a Ucrânia que está em guerra, somos nós. Lutem pelas famílias de vocês, lutem pelos amigos de vocês. Lutem pela igreja de vocês. Lutem para que Deus envie pregadores que se importem com almas, com vidas. Porque vidas são eternas e são elas que a gente vai levar para sempre. Vamos orar juntos, a gente chama os amigos para tudo. A gente chama os amigos para resenha, a gente chama os amigos para bater papo. A gente chama os amigos para ver séries, para jogar videogame, para comer pizza. E para tantas outras coisas que nem agradam a Deus, né? A gente esquece de chamar para orar. Amigo bom é aquele que chama você para orar. Eu não sei qual o tamanho da fúria do inimigo contra a sua vida nessa hora. Mas eu sei que é um Deus que ergue a sua voz. E essa fúria se derrete. Vamos orar. Senhor, eu quero, na Tua presença, junto com essas quase 4 mil pessoas que estão aqui nessa live. comigo de oração, que pararam por alguns minutos, Deus, por alguns minutos, para estar na Tua presença. Eu não sei o que elas estão enfrentando. Eu não sei se elas estão no hospital, eu não sei se elas estão na prisão, se elas estão dentro do carro, no trem. Se elas estão na sarjeta, se elas estão no banheiro da boate. Porque foram lá rapidinho, se drogar, se elas estão pensando em dar cabo da sua própria vida. Como eu já vi tantas pessoas dizerem que no último momento em que estavam desistindo de si mesmas, elas puderam ouvir uma palavra, uma pregação. Elas foram expostas a uma oração e voltaram atrás. Deus, 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 eu preciso de Ti nessa hora. Eu quero clamar em favor dessas pessoas. Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus Tremendo. Deus Grande. Deus Forte. Rei do Universo. Rei da minha vida. Deus que eu adoro. Deus que caminha comigo todos os dias. Deus cujas misericórdias se renovam a cada manhã na minha vida. Deus que me perdoa. Que me levanta. Que me carrega em Seus braços. Que me consola. Que me abraça e que me ama. E nada pode me separar do Teu amor. Deus que afasta de mim as minhas transgressões. Assim como o Oriente está longe do Ocidente. Deus maravilhoso. Meu amigo. Meu Senhor. Que venha o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas nessa hora. Nós não queremos nada que não venha de Ti. Nós não queremos entrar por portas que o Senhor não abriu. Não queremos sonhos que não sejam Teus. Não queremos projetos que não venham de Ti. Nós sabemos, Pai, que é a Tua vontade. Que é a Tua vontade. Que tenhamos saúde física, emocional e espiritual. Que sejamos equilibrados. Que tenhamos o fruto do Espírito em nós que está lá em Galatas 6.22. Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que fala conosco através da Tua palavra. E a Tua vontade que eu somos a Tua voz. Abre os nossos ouvidos, Deus. Abre os ouvidos do Teu povo nessa hora. Que nossa vida possa estar aberta a tudo aquilo que Tu tens pra nós. Que seja feita a Tua vontade em nós. Que venha a Tua cura. Que nessa hora, enquanto oramos, pessoas sejam curadas. Sentensas de morte sejam revogadas. Senhor, que o inimigo bate em retirada. Que haja restauração nos lares, nas vidas. Que o marido que saiu volte. Que os filhos que foram embora. Que eles sejam alcançados. Que aqueles que estão desviados dos Teus caminhos possam encontrar o caminho de volta, Deus. Que aqueles que estejam mortos ressuscitem. Basta uma palavra Tua, Senhor. E assim como eu canto naquela canção, tudo volta ao Seu lugar. Coloca as coisas no lugar certo. Que haja ordem na vida de cada um que está orando comigo agora. Que essas famílias que estão aqui, Senhor, comigo. Que essas pessoas que estão representando as Suas famílias. Possam encontrar nessa hora uma direção. Que Tu possas colocar nos lábios dela. Uma oração eficaz. Que elas se arrependam dos Seus pecados. Que elas possam, Senhor, provocar um avivamento em Suas famílias. Mas que esse avivamento possa começar nelas. Oh, Deus Todo-Poderoso. Deus que sabe o que precisamos. Deus que sabe o que necessitamos. Mesmo antes que abramos a nossa boca. Mesmo antes que possamos proferir alguma palavra. Tu és o Deus que sonda o nosso coração. E nós abrimos o coração diante de Ti nessa noite. E te pedimos uma noite de paz. Que a Tua paz que excede todo o entendimento venha sobre nós. E queremos aproveitar, Senhor. Que somos tantos aqui. Tantos, tantos. Milhares. Queremos Te pedir, Senhor, pelo povo da Ucrânia. Senhor, por todos aqueles que estão lá. Por todos os inocentes em especial. Que indefesos estão lá no meio dessa guerra, Deus. Dá um basta nisso. Nós sabemos que guerras e rumores de guerras fazem parte desse tempo. Do princípio das dores. A Tua palavra diz isso. Mas o nosso papel é orar e clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia da Tua igreja que está lá. Os missionários, os homens e mulheres de oração. Todos aqueles que estão ali, Senhor. Indefesos, com medo, apavorados. Entra com a Tua presença e leva paz ao coração deles. Que haja paz de dentro pra fora. De dentro pra fora. Que seja uma oportunidade de salvação. De colheita. De grande colheita naquele lugar. Toma, Senhor. Todos os povos. Todos os povos que nessa hora se ajoelham diante de Ti pra orar. Ouve a oração dos Teus filhos. Abençoa a Tua igreja espalhada pela face da terra. Independente dos rótulos de nome nacionais. Toma o Brasil em Tuas mãos. Toma os nossos governantes. Todos eles nós entregamos a Ti. Toda autoridade constituída por Ti. Nós entregamos em Tuas mãos nessa hora. E nós cremos, Senhor, no Teu milagre. Nós cremos, Senhor, que coisas grandes serão realizadas. Em nossas vidas. Que viveremos grandes testemunhos. Que viveremos milagres que serão compartilhados. E vidas serão edificadas. E tocadas. E abençoadas. Nós sabemos que nessa vida nós enfrentaremos aflições. Tribulações. Nós temos enfrentado. Mas isso não vai nos parar, Deus. Nós não vamos ser paralisados pela dor. Cada vez que a dor encerrar. Esse momento de oração. E de intercessão. Declarando isso, Pai. Diante do mundo espiritual. Queremos profetizar vida. Vida sobre cada um. Que está aqui agora participando dessa oração. Que é começar por mim. Haja vida. Haja paz. Haja consolo. Haja sorriso. Haja alegria. Que haja um futuro de paz. Porque o nosso futuro está intacto. Nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu espero que você. Que orou comigo. Experimente a paz que eu estou sentindo aqui na minha casa. Deus é fiel. E cada vez que você tiver muita vontade de chorar. Não chora à toa. Não chora na presença do Senhor. Não deixa que as suas lágrimas se percam, não. Porque Deus não desperdiça a dor de ninguém. E não desperdiça a lágrima de ninguém. A Bíblia diz no Salmo. Cinquenta e seis. O salmista diz. Registra. O meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas registradas no teu livro. Então, faça isso, tá bom? E não permita que a sua dor te arranque a oportunidade de estar diante do teu Senhor. Ele é fiel. Ele ouve o teu clamor. E Ele te ama. Nada vai separar você do amor desse Deus. Um beijo e obrigada por ter participado comigo desse momento de oração em unidade. A Bíblia diz. Orai sem cessar. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça. Cristão também pensa.